E nessa semana, eu vou voltar depois de duas semanas aí, a gente vendo séries temporais, né? Eu vou voltar para a parte de gráficos. Tem uma questão bem interessante, quando a gente vai montar um gráfico, que é o uso de notações matemáticas. A gente, às vezes, precisa colocar no nome de uma variável, num eixo, um símbolo grego, uma notação matemática, um elevado ao quadrado, um subscrito, algum símbolo. E, às vezes, a pessoa não sabe como é que faz isso e complica. Fica bem difícil, né? Você perde um tempão ali procurando e vê como fazer. Então, eu preparei esse vídeo, um vídeo até relativamente curto aí, mas eu mostro alguns pontos bem importantes aí para você utilizar essas notações matemáticas e tanto dentro do gráfico quanto nos eixos, né? Para colocar título nos eixos. Então, aproveite aí para você formatar o seu gráfico assim, bonitão, quando estiver prontinho ali, com tudo certinho, sem precisar fazer edição depois nos programas de editor de mafis. Então, bom vídeo. Tchau.